nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje tô muito feliz, ontem saiu a versão do CANDEX, o sistema que vai realizar, alimentar os pedidos de candidatura, olha que beleza, como que eu vou achar esse sistema, Célio, é simples, você vai clicar aqui na barra de endereço e escrever CANDEX 2020. Primeiro ícone aqui, gente, CANDEX módulo externo da Justiça Eleitoral, beleza? Aqui o TSE tá explicando que o CANDEX foi criado como uma forma de garantir a segurança dos pedidos do registro de candidatura, ele explica que como não vai ter livro mais, né gente, vocês não vão usar o livro pra preencher as atas, a ata vai ser copiada lá dentro do CANDEX pra gerar maior segurança, o TSE esse ano criou uma chave de acesso, tá? E essa chave de acesso ela tem que ser obtida junto ao Diretório Estadual, tá? E caso, uma novidade, caso o órgão municipal tiver irregular, suspenso, com vigência inspirada ou com ausência do CNPJ, essa chave vai ter que ser solicitada diretamente à Justiça Eleitoral. Isso me pegou de surpresa, é novidade pra mim, eu não sabia que teria essa opção da gente gerar, mas a Justiça Eleitoral só vai gerar chaves pros partidos que estão em situação irregular, tá? Provavelmente porque mesmo ele estando irregular, ele tem direito à chave, porque a resolução fala que ele tem que estar, o partido tem que estar ok até a data da convenção. Então deve ser por isso que a gente vai mandar essa chave mesmo pro partido irregular. Os regulares vão pedir pro Diretório Estadual e o Regional pro Nacional e assim por diante, tá bom? Se tiver alguma divergência interna entre os partidos, aí eles vão ter que ir com as instâncias superiores. Por exemplo, tem dois partidos ativos, aí vocês vão ter que resolver com o Diretório Estadual. Sugestão? Mande um e-mail agora, depois desse vídeo, pro Diretório Estadual, solicitando essa chave de acesso. Não deixe pra última hora que os sistemas estão muito instáveis esse ano, vocês vão ter muito, muito problema. Beleza? Então, a transmissão da... o que é que você vai fazer? Vai fazer a sua convenção, vai copiar do Word dentro do Candex, é só copiar e colar e vai transmitir pela internet, pelo próprio sistema Candex. A gente tem um vídeo tutorial explicando como faz isso, eu vou deixar no link da descrição do vídeo, tá bom? Então, essa possibilidade pela internet do pedido é até as 8 horas do último dia, até as 8 horas da manhã. Passou as 8 horas da manhã, a partir das 8 horas e 1 minuto, esse pedido de registro de candidatura só vai poder ser entregue no cartório eleitoral. Então, a regra é pela internet, no último dia, após as 8 horas da manhã, vai ter que levar lá no cartório, aquele desespero, que eu sei que muita gente deixa pra última hora e por isso que a gente sugere que faça sempre com 3 dias de antecedência antes do final do prazo. Beleza? E agora, uma novidade que o TSE também disponibilizou uma versão de treinamento. Pra você conseguir a sessão de treinamento, você vai fazer o download do sistema no seu computador. Esse sistema não serve pra celular, eu tentei instalar, não consegui, tá? Só não pode confundir essa versão de treinamento, tá? Baixar de treinamento achando que é oficial. Mesmo porque o sistema não vai deixar, a hora que você inserir uma chave oficial vai dar erro, tá? Como que eu consigo a chave de acesso da versão de treinamento? Você vai ter que mandar um e-mail aqui, ó, eu também mandei já, porque eu quero. Mandei pro TSE ontem à noite, que o sistema seu ontem à noite. Você vai mandar um e-mail pra 8800 arroba tse.jus.br e você vai receber essa chave em até 2 dias. Beleza? Link pra download do manual, link para o download da versão de treinamento. Isso aqui que vai dar muita confusão entre os partidos. O pessoal vai baixar o treinamento achando que é oficial. Cuidado, tá? Esse aqui que são os links da versão oficial. Na descrição do vídeo eu vou deixar, salvo os links. Vou deixar só do Windows, né? Que esses outros aqui pouca gente usa, né? Pouca gente tem Apple, essas coisas geralmente é o Windows o mais comum. Beleza, gente? Aqui tem mais ou menos a descrição. É muito fácil, você vai salvar arquivos, executar e seguir as orientações de instalação. Acabou a brincadeira. As eleições já começaram e quem não se adiantar, quem já não começar a preencher os registros de candidaturas vai ter muito problema. Vai ter muito problema porque os sistemas podem estar sobrecarregados no último dia. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois que vocês me falam o que vocês acharam desse novo sistema Kandex que saiu ontem, 21 de agosto. Um abraço. Tchau.